Oi, meus queridos! Estão preparados aí para começarmos mais uma aulinha? Que legal! Já estão naquele cantinho, naquele lugarzinho aconchegante? Sim! E vocês estão bem? Que legal! E olha só, para começar a nossa aulinha de hoje, que tal começar a aulinha cantando? Quem aí gosta de cantar? Então, vamos cantar uma musiquinha. Só que essa musiquinha é uma musiquinha dos numerais. Isso! E para cantar essa música, eu preciso da ajuda de vocês. Quem souber a música, vai cantando aí junto com a tia Milena, tá certo? Combinado assim? Então, vamos lá! Número zero, número zero, vamos começar assim. Faz tum tum, tá, tá, faz tatatum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número um, número um, ele vem depois do zero. Faz tum tum, tá, tá, faz tatatum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número dois, número dois, número dois, ele vem depois do zero. Faz tum tum, tá, tá, faz tatatum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número três, número três, ele vem depois do zero. Faz tum tum, tá, tá, faz tatatum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número quatro, número quatro, ele vem depois do três. Faz tum tum, tá, tá, faz tatatum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número cinco, número cinco, ele vem depois do quatro. Faz tum tum, tá, tá, faz tatatum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número seis, número seis, ele vem depois do cinco. Faz tum tum, tá, tá, faz tatatum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número sete, número sete, ele vem depois do seis. Faz tum tum, tá, tá, faz tatatum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número oito, número oito, ele vem depois do sete. Faz tum tum, tá, tá, faz tatatum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número nove, número nove, ele vem depois do oito. Faz tum tum, tá, tá, faz tatatum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número dez, número dez, ele vem depois do nove. Faz tum tum, tá, tá, faz tatatum, tum. É isso aí, meus amores. Cantamos a musiquinha dos números. É isso aí. Aqui, tia Milena cantou a musiquinha de zero a dez. Vamos lá repetir o nome dos números. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, muito bem. Cantamos a musiquinha de zero a dez. Agora, sabe o que é que nós vamos fazer? Vejam só. Tia Milena colocou aqui no quadro também os numerais. E eles estão aqui de um a dez. Mas o que é que nós vamos fazer com esses números, tia Milena? Fiquem ligadinhos. Esperem só um pouquinho que tia Milena vai mostrar para vocês o que é que vamos fazer. Então, prestem atenção e vamos lá. Vejam só. Essa atividade que tia Milena vai fazer aqui, nós vamos trabalhar a contagem. Isso mesmo. Vamos contar aí de um a dez. Certo? É uma atividade que vocês podem fazer aí na casinha de vocês, tá bom? Vocês vão precisar apenas de papel. Isso mesmo. Vocês também podem fazer os números em um papelzinho e ir sorteando o número e, ó, fazendo a quantidade de bolinhas. Eu já trouxe aqui as bolinhas prontas, olha só. Eu fiz com papel crepom, mas vocês podem fazer com o que vocês tiverem aí na casinha de vocês, tá bom? Faz as bolinhas, ó. Depois vai lá, sorteia o numeral e coloca a quantidade de bolinhas lá de acordo com o número. Ou então, vocês podem fazer assim. Sorteia o número, o número que sair, você vai lá e vai fazer as bolinhas de acordo com aquele numeral, tá bom? Ou então, faz como tia Milena fez, ó. Já trouxe as bolinhas prontas. Sabe o que é que eu vou fazer? Aqui no quadro nós temos todos os números de 1 a 10, não é? Então, eu vou tirar aqui, ó, vou escolhendo, pego o número e juntos nós vamos contar. A quantidade de bolinhas aqui vai ser de acordo com o número e vamos colocar aqui dentro, tá bom? Mas tia vai precisar tirar do quadro e colocar aqui em cima, certo? Então, vou precisar da ajudinha de vocês para fazer essa contagem. Então, vamos lá ajudar a tia Milena? Vou escolher o número aqui para a gente começar, certo? Vou escolher o número esse aqui, ó. Vamos lá. Quero ver se vocês lembram o nome aqui, ó, desse número. Qual é o nome dele? Nove. Então, já que aqui está o número nove, tia Milena vai ter que colocar aqui quantas bolinhas? Muito bem. Vou ter que colocar nove bolinhas. Então, vamos contar com a tia? Vou tirando as bolinhas daqui, ó, e vou colocando aqui dentro, tá bom? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Olha só, tia Milena já colocou aqui as bolinhas. Colocamos nove bolinhas porque aqui está o número nove. Muito bem. Vou colocar aqui. Vamos escolher outro número. Eu quero agora esse. Qual é o nome desse número aqui, crianças? Qual é o nome dele? Quatro. Muito bem. Esse é o número quatro. Então, tia Milena tem que colocar quantas bolinhas aqui? Muito bem. Eu tenho que colocar quatro bolinhas. Então, vamos contar e colocar aqui junto com a tia Milena? Vamos lá? Vou pegando aqui as bolinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, quatro bolinhas. Olha só, nós temos aqui quatro bolinhas. Tia Milena vai colocar mais bolinhas aqui? Não, porque esse é o número quatro. Então, nós podemos só colocar aqui quatro bolinhas, não é? Muito bem. Vou colocar aqui o número quatro. Vamos para outro número. Qual o número tia Milena vai pegar agora? Eu vou para esse. Qual é o nome desse amiguinho aqui? Você já sabe o nome dele, ó. Que número é esse? Me diz aí, eu quero saber. Qual é o nome desse número? Muito bem. Esse aqui, ó, é o número seis. Ele vem depois do cinco. Lembra lá da musiquinha? Então, meus amores, esse aqui é o número seis. Vamos colocar seis bolinhas. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vejam só. Aqui, tia Milena colocou, ó, seis bolinhas se referindo ao número seis. Muito bem. Vamos agora escolher outro número, tá bom? Vejam aí. Qual será o número que tia Milena vai escolher? Eu quero aqui o número... Esse aqui, ó. Qual é o nome desse número? Quem está lembrado? Isso mesmo. Esse é o número três. Então, vamos colocar três bolinhas? Vamos contar juntinho com o tia? Vamos lá. Uma, duas, três. Vejam só. Três bolinhas, porque aqui está o número três. Então, eu não posso colocar nem mais, nem menos, porque só está pedindo três. Muito bem. Vou escolher outro número agora. Vamos lá? Agora eu vou pegar o número... Esse aqui na cor laranja. Que número é esse? Quem sabe me dizer? Esse aqui é o número... Muito bem. Este é o número sete. Então, eu vou ter que colocar aqui dez bolinhas. Tá certo? Colocar dez bolinhas no número sete? Não, tia Milena. Você tem que colocar apenas sete bolinhas. E para colocar certinho, é preciso contar, não é? Eu não vou poder colocar as bolinhas aqui e pronto. Eu tenho que contar apenas sete. Então, vamos lá. Como saber que é sete? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocando as bolinhas. Quando você dizer sete, aí você não coloca mais. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vejam só. Aqui, tia Milena colocou sete bolinhas. Eu vou colocar mais do que sete? Não. Se eu já cheguei a falar o número sete, então eu não coloco mais bolinhas, porque já conseguimos colocar a quantidade correta. Muito bem, meus amores. Vou colocar aqui o número sete. Agora, vamos escolher outro numeral. Eu vou pegar o numeral que está na cor rosa. Qual é o nome deste numeral que está aqui na cor rosa? Qual é o nome dele? Muito bem. Esse é o número cinco. Então, eu vou colocar aqui cinco bolinhas. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha só. Nós colocamos aqui cinco bolinhas. Eu não vou colocar mais, porque aqui está o número cinco. cinco, muito bem. Vamos lá. Não terminou ainda. Vou escolher agora o número que está na cor verde. Qual é o nome desse número aqui, meus pequenos, que está na cor verde? Olha só. Qual é o nome dele? Nós temos dois números juntinhos aqui, não é? O número um e o número zero. Juntinhos, eles formam o número dez. Aqui eu tenho o número dez. Então, vamos colocar muitas bolinhas aqui, hein? Vamos colocar dez bolinhas. Vou deixar assim, tá bom? Vamos lá. Contando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eba, colocamos aqui, ó, dez bolinhas, porque nós temos aqui o número dez. Muito bem. Vamos agora escolher... Oh, já está acabando as bolinhas, ó. Vamos escolher outro número aqui. Hum, eu vou pegar o número que está na cor azul fraquinho. Qual é? Qual é o nome dele? Esse aqui é o número... Hum, assim com o dedinho, ó. Hum, esse é o número um. Então, eu vou colocar aqui apenas uma bolinha, ó. Uma bolinha para representar o número um. Hum, muito bem, meus amores. Já estamos terminando. Agora, eu vou escolher outro número aqui, olha só. Eu vou pegar o número que está na cor amarela. Qual é aqui que está na cor amarela? Hum, muito bem. É o número dois. Olha só o número dois. Ele está aqui na corzinha amarela, não é? Então, quantas bolinhas eu vou colocar aqui? Vamos contar? Uma bolinha, duas bolinhas. Eu vou colocar apenas, ó, duas bolinhas. Porque esse é o número dois. Parabéns! Agora só está faltando o número. Qual é o nome do amiguinho que ficou aqui? Esse é o número oito. Muito bem, olha só. Esse é o número oito. Ele está aqui na cor azul forte, não é? Olha só. Então, vamos colocar as oito bolinhas? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, ó, oito. Muito, muito bem. Tia Milena colocou aqui oito bolinhas, ó. Porque nós temos o número oito aqui, não é? Então, meus amores, parabéns. Vocês acertaram tudinho. Contaram aí juntinho com a Milena? Muito bem. Tem que contar para aprender. Para quando for fazer atividade ou quando precisar contar algo, vocês já souberem aí contar de um a dez, não é mesmo? Muito bem. Agora que contamos aí, ó, de um a dez. Cantamos a musiquinha. Agora é hora de colocar em prática, hein? Quero ver vocês aí colocando em prática, meus amores. Então, chama aí o responsável que está aí com você. Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Encerra aqui mais uma aulinha. Na aulinha de hoje, ó, trabalhamos contagem. Onde a Tia Milena deu a sugestão aí deles fazerem as bolinhas, não é? Para poder trabalhar a contagem. Agora eu peço que vocês peguem aí o caderninho de atividades, tá bom? Peguem lápis, borracha, lápis de cor, certo? Para que eles possam aí capricharem na atividade. Então, perdem que a Tia Milena agora vai explicar direitinho para vocês qual é a página e como será feita a nossa atividade. Então, vamos lá! Olha só, agora nós temos duas atividades. Essa é a atividade de sala que a Tia Milena vai fazer aqui juntinho com vocês, tá bom? Então, vejam aí direitinho. Como é? Vocês vão colocar aí na página 50. Vamos lá, colocando na página 50. Vejam só, aqui o responsável vai colocar o nome. Tia Milena vai responder aqui com esse lápis, ó. Para que vocês possam visualizar melhor, tá bom? Então, vamos lá. Aqui diz assim, ó. Quantos sapos a pastorinha beijou? Nós temos aqui a menininha, ó. E ela está beijando o sapo. Quantos sapos ela está beijando aqui? Vamos contar? Hum, ela só está beijando um sapo. Então, vamos escrever aqui dentro o número 1, ó. Sobe e desce. Muito bem! Agora, vamos cobrir o número 1. Olha só. Daqui, sobe para frente, ó. E desce. Mais uma vez. Vocês vão subir um pouquinho para frente. E depois desce, ó. Muito bem! De novo. Sobe para frente. E agora, desce reto. Vocês vão dar continuidade cobrindo aí o restante, tá bom? Depois diz assim. Vamos colorir um sapo? Vamos contar quantos sapos nós temos aqui primeiro? 1, 2, 3, 4. Nós temos aí 4 sapos. Mas nós vamos pintar somente 1. Então, vocês vão pegar o lápis aí da sua cor, que você gosta. E vai pintar o sapo, ó. Bem bonitinho. Sem sair da bordinha, tá bom? Caprichem aí na pintura, ó. Tia, que é assim. Bem lindo. Sem sair da bordinha, tá bom? Pinta o sapinho todinho. E caprichem aí. Daquele jeitinho que vocês sabem. Agora, a tia Milena vai explicar para vocês a atividade de casa, certo? São duas atividades hoje. A atividade de casa é essa, ó. Que fica na página 51. Vamos colocar aí na página 51. Colocaram? Muito bem. Aqui o responsável vai colocar seu nome. E aqui só vai explicar, tá certo? Olha só. Essa aqui, tia Darley, né? Explicou para vocês. Vai explicar para vocês. Quando for o dele fazer, tá bom? Tia Milena vai fazer essa aqui. Que é a atividade de matemática. Então, vamos lá. Quantos bolos ela tem? Nós temos aqui uma princesinha, ó. E ela está carregando o bolo. Quantos bolos ela está carregando aqui? Somente um. Muito bem. Ela está carregando apenas um bolo. Então, vocês vão pintar aqui bem bonito o número um. Vai pintar a princesinha também, deixando bem colorido, certo? Agora diz assim, vamos treinar o número um? Nós vamos agora cobrir o número um. Então, vocês vão cobrir aí direitinho, certo? Tia vai cobrir um para que vocês possam lembrar aí como é. Ó, sobe e desce. Muito bem. Agora vocês vão fazer desse mesmo jeitinho aqui no restante dos números. Tá bom? Então, caprichem aí no número um, do jeitinho que vocês sabem. Viram? Muito fácil, não é? A nossa atividade. Agora eu quero vocês aí colocando em prática, hein? Quero que vocês caprichem na atividade de vocês. Façam bonitinho, certo? E responsável. Ajuda aí as nossas crianças, tá bom? Apenas orientando. Certo? Aquele forte abraço. Um beijão. Fiquem com Deus. Aguardem a nossa próxima aula. Tchau, tchau.